Recentemente, a cidade de Nova York instalou, no alto do seu tribunal, uma estátua de quase 3 metros de altura de um sucubus, um personagem mitológico representado por um demônio. Um portal de notícias nominou essa estátua como uma medusa satânica de ouro. A estátua foi feita em honra ao... Por motivos óbvios de plataforma, eu não posso falar a palavra, mas, digamos assim, há o direito da mãe em não manter mais a sua gravidez. Você sabe do que eu estou falando. Desde os primórdios da história da humanidade, muitas civilizações ergueram postes, estátuas e ídolos de entidades pagãs, em rebelião, em revolta, em afronta contra Deus. Mas nenhuma dessas civilizações, por mais poderosas que elas tenham sido, sobreviveram. Infelizmente, a humanidade continua seu caminho de iniquidade, se rebelando contra tudo que é santo, erguendo e adorando símbolos pagãos, em oposição e rebelião ao Senhor Deus. É, mas que o homem não se engane. O próprio Senhor Deus vem avisando, através das suas escrituras, há milênios, que, quando a sua taça da ira se encher, virá o juízo a todos.